Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da demo do Granblue Fantasy Relink, né? Tô aqui testando pra vocês o modo online, que é até quatro jogadores, né? Eu não fiz isso no outro vídeo da história, justamente, né? Porque era o vídeo focado pra história. Aí, bom, o modo online é o seguinte, galera. A gente cria ali uma sessão ou procura uma sessão ali no balcão de missões. No jogo final vai ser a mesma coisa. Vai ser a gente ou criando missão e esperando os outros jogadores entrarem, ou vai ser... Opa, o bicho atacando aqui. Ou vai ser... Vocês sendo convidados por amigos e etc. No caso aqui eu tô jogando com um amigo e dois gringos, né? Jogando ali com o Fasani, ó. A gente encontrou esses dois caras aqui e a gente tá fazendo essa missão de derrotar a boss. A gente fez uma missão antes de teste, né? Vamos achar um pouco o som do jogo, peraí. A gente fez uma missão antes de teste pra testar como é que era a conexão online. E olha, não tem delay aqui do que a gente testou. Tô jogando aqui agora tranquilão. Lembrando que os jogadores do Playstation 4 e do Playstation 5 vão poder jogar tranquilamente entre si, sem nenhuma interrupção, tá bom? Deixa eu ver como é que eu ataco o boss ali. E me curar também, né? Que eu levei dano. Aí. Deixa eu defender. Gostei bastante aqui do modo online do jogo. Opa! E eu com certeza eu vou jogar bastante na versão final. Vamos lá. Tremordilo é o nome desse boss aqui. Eu não tinha lido direito ainda. Tome. Gostei bastante do feedback da... da demo de história, tá bom? Agradeço a todo mundo que assistiu. Cara, esses boss resistentes aqui, caramba. Tá me dando até um trauma de... Surgeart Online e Last Year's Collection, né? Que eu entretei muito boss tank lá. Opa! Quebrou! Pode ser a surra agora. Ai! Vamos lá, gente. Todos os personagens têm nível 10, tá bom? Aqui na demo. O cara usou especial. O Fasani usou. Agora é minha vez também. Tô de Catalina. Tome. Ah, o outro cara de Catalina também. Nossa, o boss foi destruído aqui, cara. Vamos lá, meu amiguinho. Você tá morrendo. Só aceita, só. Vou aumentar um pouco aqui. Aí, pronto. Vamos, gente. Quase morrendo, vai. Não desistam. Eu acredito que na versão final, o XP vai ser levado pro... Pro seu personagem, né? Aqui na demo, não vai levar nada pro jogo final. E também não deixa claro se o XP vai ser levado pro modo história. Mas eu acredito que vai. Tenho quase certeza disso. Aí, curei. Toma aqui, ó. Cara, muito divertido esse jogo, viu, gente? O gráfico dele tá bonito. Não tem delay de conexão no modo online. As missões são divertidas. Seja missão de Orden ou missão de matar boss. Tigrão Blue Fantasy Relinque promete, viu? Um jogo pros fãs e até mesmo pra quem é novato também. Toma aqui. Aí, quebrou. Vamos, meu amiguinho. Vai morrer. Pronto. Conseguimos. Missão cumprida. Pegar os balzinhos. Todo mundo pulando aqui. Muito bom, cara. Olha lá. Vamos ver como é que foi aqui, todo mundo. O MVP foi o Fasane, né? Ou seja, foi o melhor da partida aqui. Olha as lidez dos caras aí, ó. O Sim Troxas. Ou Troxas, não sei. O The Wizard. Enfim, elogiar todos aqui. Tá aqui, galera. O modo online aqui, bem divertido. Eu só vou voltar ali pra cidade só pra mostrar pra vocês como é que é o lobby, né? Pra vocês conhecerem. Obteve recompensas da demo que vão ser levadas pro jogo final, né? Já falaram. Ó, o Fazendo, tô no lobby aqui com ele. Cadê aqui? Aqui, ó. O balcão da missão. Aí, aqui que vocês conseguem fazer solicitação. Chamar amigo. Ver a missão que foi escolhida. Aí, pra trocar o personagem, vocês podem vir aqui, ó. Grupo. Aí, vai no primeiro que tá. No meu caso, tava o Gran, né? Aí, eu peguei e coloquei a Catalina. Mas dá pra ser qualquer um dos outros também, ó. Lancelot. Sigfrido. E a Zeta, que é a que o Fasane tá usando ela. Bom, gente. É isso. Esse é o modo online do Granblue Fantasy, né? Não vai ser modo online de história. Mas, vai ser de missão secundária, né? Provavelmente, vai ser muito útil pra... É... Ajudar em XP pro modo história. Pra troféu também. Enfim. Aí, dá pra fazer emote aqui, ó. Saudar. Bom, gente. É isso. Comenta aí o que acharam aí do modo online, tá bom? Quem estiver testando aí na... Na demo, beleza? E... Vamos ver como é que vai ser o jogo final, né? Tô bem ansioso aí pra trazer uma série legal pro canal. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau pra vocês. Cadê aqui pra mim aplaudir... Aplaudir aqui ou chamar? Deixa eu ver. Vai, eu vou aplaudir aqui pra terminar aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.